Você sonhou com mulheres comemorando algo? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com mulheres. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa comentou o seguinte, sonhei com muitas mulheres, elas estavam comemorando alguma coisa. Bom, é preciso que você reflita qual o seu contexto atual. Existem muitas mulheres que estão ligadas a você, advindas ali de uma relação de trabalho ou religiosa ou familiar. Você está em paz com estes grupos? Ou você está em paz com as figuras femininas com as quais está interagindo, está lidando? Pode representar progresso para você. Boas notícias chegando. Mas se você não tem bom relacionamento com as mulheres aí do seu convívio, então representa algum tipo de aborrecimento com o qual você terá que lidar. Porque você não estava incluído nas comemorações por esse motivo. Se você estivesse comemorando entre as mulheres, então você estaria incluso. Teria motivo para alegria e gratidão. Mas cautela é o que você deve entender a partir desse sonho. Cautela. Muita prudência. Porque se você não estava incluído no contexto da comemoração, isso pressupõe que a balança está tendenciosa. E não é favorável. O tempo aí não está favorecendo. As coisas não estão vindo a somar para o seu lado. Porque o sonho é bem claro, ele está falando de exclusão. Você foi deixado de lado. Mas se você participava da comemoração com as mulheres, então, alegre-se e agradeça de coração porque você está crescendo a partir do empoderamento feminino. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto bem para todos indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Bom, você não foi convidado para a festa, para a comemoração, para a organização feminina que você via. Isso pode também acender uma alerta, principalmente se você for um homem. Porque se você não está tendo boa associação com um grupo de mulheres no trabalho, ou na sociedade, ou em qualquer outra via, você precisa resguardar o seu perispírito. Você precisa proteger o seu pavilhão mental para que elas não tomem o comando da sua vida. Antes de dormir, pegue meio copo de água todos os dias em mãos e ore um Pai Nosso. Abra um estado espiritual com o código arquetípico ultrapoderoso cósmico, a oração do Pai Nosso. E em seguida, fale assim com o copo de água na mão. Querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito. E com a imorredora gratidão, eu me declaro super protegido contra toda coisa negativa. Eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo. E também do GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. Em seguida, tome a metade daquela água que você tem em mãos e vá dormir. No dia seguinte ao acordar, a primeira coisa, tome o resto daquela água. Faça isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. Para que a tríade de anjos da providência divina faça a gestão do seu perispírito. Quando o ser humano deita para dormir, o perispírito se desdobra, ele sai do corpo. Mas também precisa ter ali, precisa ter gestão essa parte aí da sua consciência. Quando você fizer essa afirmação todos os dias, a divina providência vai utilizar o seu perispírito para fazer acordos, retificações, para fazer uma série de eventos que são realmente imprescindíveis ao seu bem-estar, ao seu desenvolvimento e ao seu crescimento espiritual. E também para desvincular você aí do poder de terceiros. Porque existem pessoas que tomam conta do pavilhão mental de outras, existem pessoas que sabem fazer isso. Você via várias mulheres no sonho, comemorando, festejando. E várias pessoas podem estar mentalizando a mesma coisa. Se você não tem proteção e se as pessoas não mentalizam coisas positivas acerca do seu nome, acerca da sua pessoa, você pode acabar aí sendo subjugado, tendo o seu astral, o seu perispírito, o seu mental subjugado pelo poder mental de outras pessoas. Então é isso que você precisa fazer. Você tem que ser dono de si mesmo e comandar o próprio pavilhão mental. Porque várias pessoas pensando a mesma coisa criam aí um impacto, criam ondas vibracionais aí, em favor ou em desfavor de algum objetivo. Prezado internauta, obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho o link que leva você para uma página minha na Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. Ali você encontra vídeos nem só acerca de sonhos, mas também sobre expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros assuntos imprescindíveis para o seu autoempoderamento. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.